Música Cai o número de acidentes, mortos e feridos nos três primeiros dias de carnaval na comparação com o ano passado E presidenta Dilma reforça, tolerância zero para quem misturar álcool e direção E ainda, municípios já podem se inscrever para ter acesso a programas de conexão à internet E veja também nesta edição do NBR Notícias Mais de 13 milhões de reais vão ser investidos em parques, reservas, florestas e áreas de preservação ambiental O NBR Notícias começa agora Música Olá, boa noite Em época de festa e folia, a atenção no trânsito é fundamental Não misturar álcool e direção e redobrar a atenção ao volante Foi o que reforçou hoje a presidenta Dilma Rousseff durante o programa Café com a Presidenta Com a nova lei seca, qualquer quantidade de álcool ingerida pelo motorista é considerada infração gravíssima Veja bem, qualquer quantidade de álcool Isso significa que quem for pego dirigindo depois de beber vai pagar uma multa de R$ 1.915 E ainda vai ter a carteira de motorista suspensa por um ano Dependendo do nível alcoólico, o motorista pode até ser preso Nos três primeiros dias do feriado de carnaval, caiu o número de acidentes, mortos e feridos Na comparação com o mesmo período do ano passado Os dados da Polícia Rodoviária Federal mostram uma redução de mais de 2,5% nos acidentes em relação a 2012 O número de feridos caiu quase 16% e os óbitos tiveram queda de mais de 25% O balanço parcial mostra ainda que de sexta-feira até a meia-noite de ontem Cerca de 42 mil motoristas fizeram testes de embriaguez 1.055 ficaram impedidos de dirigir e 338 foram detidos Uma universidade federal está formando 14 mestres índios de três etnias A iniciativa, fruto de uma parceria com o governo federal, aproxima os povos tradicionais da academia E amplia as possibilidades de desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas Este é um dia importante para Kennedy Guarani O indígena de 29 anos vai defender a dissertação que lhe dará o título de mestre pela Universidade de Brasília No rosto, a emoção de quem representa não apenas o esforço de um típico aluno de pós-graduação Mas a história e a cultura de toda a comunidade da Reserva de Dourados no Mato Grosso do Sul Não é um sonho isolado, um sonho individual Mas é um sonho da comunidade Guarani Porque quando a gente entrou nesse mestrado, a gente veio a partir também de uma conversa com os nossos líderes indígenas Então assim, a gente está aqui, está representando um povo O programa de mestrado é resultado da parceria firmada entre a Universidade de Brasília E a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial Dos 26 alunos do curso de desenvolvimento sustentável, 14 são indígenas E recebiam bolsa mensal de R$ 1.500 para concluir os estudos Ela foi fundamental para a manutenção do tempo de mestrado mesmo Então sem ela eu acho que seria muito difícil, assim, ficaria mais distante concluir esse mestrado Durante dois anos, esta sala de aula não foi apenas o local de aprendizado do Kennedy Mas um ambiente de troca, onde ele também teve muito o que ensinar Para os estudantes não indígenas, fica muito evidente, assim, a riqueza da experiência que eles tiveram Formando-se como profissionais para atuarem no campo indigenista Num diálogo intenso durante dois anos com 14 colegas de diferentes etnias Eu acho que todos nós ganhamos muito com isso Depois da iniciativa de sucesso, a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial Quer expandir as comunidades atendidas pelo programa de mestrado Nós já estamos em diálogo com a ONB para que tenhamos uma nova edição desse mestrado Desta vez incluindo também territórios quilombolas e alunos quilombolas Aí a gente vai ampliar ainda mais o diálogo O conhecimento que hoje está na academia Mais o conhecimento indígena, mais o conhecimento quilombola Então acho que a gente vai enriquecer ainda mais Terminado o mestrado, Kennedy começa a traçar novos projetos Eu tenho hoje o compromisso, agora com o novo saber, com uma coisa mais aprimorada Eu tenho o dever de direcionar esse saber e tentar mudar um pouquinho a realidade da minha comunidade De alguma forma tentar conduzir isso para um campo prático Municípios com até 50 mil habitantes já podem participar do processo seletivo do programa Cidades Digitais PAC-2 O projeto prevê modernizar o acesso aos serviços públicos nos municípios Por meio da construção de redes de fibras óticas As inscrições podem ser feitas no site do Ministério das Comunicações e vão até 5 de abril As cidades selecionadas vão receber apoio para a construção da rede para conexão dos órgãos públicos à internet Instalação de aplicativos de governo eletrônico e também criação de pontos públicos de acesso à internet Conseguir a casa própria, sonho que no ano passado virou realidade para mais de 60 mil famílias De agricultores e trabalhadores que moram no campo No Piauí, o repórter Paulo La Sálvia conheceu a história de uma dessas pessoas Que comprou uma casa de alvenaria com apoio do Programa Nacional de Habitação Rural A alegria de Maria está estampada no rosto O motivo, a casa própria Depois que eu ganhei essa casa aqui, a Maria era um sonho Um sonho que realizou, né? Faz muito tempo que eu estava lutando Eu estava com 4 anos A gente estava lutando para essas casas E agora a gente foi contemplada Eu estou muito feliz com isso, né? O orgulho de Maria salta aos olhos A casa tem sala, dois quartos, banheiro, cozinha, água encanada A casa, de 72 metros quadrados, custou 15 mil reais Foi financiada pelo Programa Nacional de Habitação Rural em Árvores Verdes, na área rural de Teresina Maria não quer nem pensar em sua antiga moradia A sua filha gostou de vir para cá, então? Gostou, ela adorou E até às vezes, né? Eu fico brincando com ela aqui E aí eu pergunto, Maria Eduardo Tu tem só dar lá da pimenta, quer voltar? Ela, eu não, mano, não quero ir mais não O financiamento junto à Caixa Econômica Federal Deve ter como intermediário uma associação rural A que financiou a casa de Maria Lidiane Foi a Associação de Moradores de Árvores Verdes Que conseguiu outras 47 moradias para os moradores da comunidade Um grande empreendimento que o governo federal nos proporcionou Com ele nós temos melhorado a vida dos nossos moradores E temos, inclusive, arranjado emprego para os que não têm trabalho Porque quando vem construir as casas, nós empregamos as pessoas da nossa comunidade Aqui na área rural de Teresina, no Piauí, como em outras áreas rurais no Brasil As casas são de taipa de mão Feitas de barro Além de atraírem muitos insetos e cobras Cedem com o tempo Principalmente por conta das chuvas Mas esta realidade no meio rural brasileiro Está mudando com o Programa Nacional de Habitação Rural Ele está permitindo que as famílias deixem de lado as casas de taipa de mão E passem a morar em casas de alvenaria Desde 2009, o programa já atendeu 60 mil famílias no meio rural brasileiro A meta, até 2014, é o atendimento de 120 mil famílias Famílias com renda de até 15 mil reais por ano São o público-alvo do Programa Nacional de Habitação Rural Para esta faixa de renda, o governo banca 96% do valor do imóvel O restante é pago em quatro parcelas no período de 48 meses Para a construção, o investimento do programa é de 28 mil e 500 reais Já para a reforma, chega a 17 mil e 200 reais Mas além de garantir habitação para as famílias no campo O programa leva assistência técnica aos beneficiados Um dos objetivos é manter a família no campo Então, evitar o êxodo rural Que essa família permaneça com qualidade, com casa digna E realmente continue lá produzindo alimentos para todos os brasileiros Inclusive os da cidade É um bom programa, sim Ajuda muito as pessoas que não têm onde morar Que moram de favor, moram de aluguel Ajuda muito mesmo Açaí, umbu, mandioca Produtos da biodiversidade do nosso país Que chegam à mesa do consumidor Mas não são só esses A ideia é incentivar cada vez mais O uso desses alimentos E diversificar o cardápio do brasileiro Baru, macaúba e jatobá Frutos típicos do cerrado Saborosos e saudáveis Mas que ainda precisam conquistar lugar Na mesa do brasileiro O consumo, na minha opinião, ele tem que aumentar Ele deve aumentar Porque a gente trabalha com produtos maravilhosos Que pode agregar muito na qualidade de vida das famílias Na nutrição, no sabor Os restaurantes, os chefes de cozinha Estão interessadíssimos nesses produtos Que são regionais, são brasileiros E pouca gente conhece A produção de alimentos A partir de espécies nativas Também é boa para a economia Os produtos que a gente comercializa Na central do cerrado São todos produzidos por alguma comunidade Que tem alguma organização comunitária E o consumo desses produtos Ele promove a geração de renda Para essas famílias A partir desse uso sustentável A gente tem a conservação ambiental Geração de renda Ganho social, ganho econômico Para essas famílias O uso de produtos nativos do Brasil Na alimentação mundial Ainda é pequeno De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente Apenas a mandioca Está entre os 12 primeiros artigos importantes Para o consumo no mundo O amendoim Está entre os 15 primeiros O desafio de assegurar Uma alimentação saudável e adequada Sem comprometer a sustentabilidade do planeta É discutido desde 2006 A iniciativa partiu de organizações internacionais Como o Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente O PENUMA E a Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e Agricultura A FAO Nós temos que educar Nós temos que preparar melhor a sociedade E isso pode passar não apenas pelos pais Mas pelas próprias crianças O Brasil foi convidado a fazer parte da ação Junto com mais três países Por aqui, programas como Aquisição de Alimentos E o de Alimentação Escolar Já buscam valorizar a produção nativa O diferencial é de você valorizar A tua biodiversidade nativa Porque você tem a condição de ter preços melhores Você tem que ter condições melhores De produção Você tem condições de produzir Com o uso de menos insumos Menos fertilizantes Menos agroquímicos Que hoje é um problema bastante sério Que é o problema do uso de agrotóxicos Então você pode ter espécies Muito mais adaptadas Ao teu solo Ao teu clima Que dependem menos De insumos Que podem prejudicar A tua saúde E podem contribuir Desfavorávelmente Para a conservação da biodiversidade Quase dois milhões de pessoas Receberam só no ano passado Um milhão e quatrocentas mil cestas De alimentos Da Companhia Nacional de Abastecimento A Conab Foram cerca de 30 mil toneladas De alimentos Para 370 mil famílias A região nordeste Foi a que mais recebeu doações Com 50% da demanda A ação É uma parceria Dos Ministérios do Desenvolvimento Social E Combate à Fome Do Desenvolvimento Agrário Incrafunai Fundação Cultural Palmares E instituições estaduais E municipais Para ter acesso A todos os detalhes Basta conferir O site da Conab E foi divulgado O resultado De testes Feitos em frutas E verduras Para verificar A presença de agrotóxicos Acima dos limites Permitidos A lista foi feita Pelo Ministério da Agricultura E a ideia É garantir A qualidade De produtos Consumidos por brasileiros E também exportados Para outros países Planaltina Núcleo rural Altaquara A cerca de 50 quilômetros De Brasília Aqui A família De seu Maurício Tem uma propriedade De 30 hectares Que produz milho Abobrinha Repolho Mas a cultura Principal É o pimentão Há quase 20 anos Toda a produção É feita Em estufa No início Eram duas Hoje São ao todo 55 instaladas E por ano São produzidas 440 toneladas Do produto Toda a produção De pimentão Vai para uma cooperativa E de lá É vendida Para as redes De supermercados Da região E também Para os estados Do Pará Tocantins Goiás Maranhão E Amazonas O pimentão É conhecido Por ser uma cultura Com muitos problemas De pragas Por isso É comum O uso De agrotóxicos Seu Maurício Revela Que faz o uso Controlado De defensivos Agrícolas Já que a estufa Ajuda a proteger O alimento Contra muitas Pragas Mas não está Totalmente Livre delas Aqui dentro A gente usa Muito menos Agrotóxicos Nos produtos Então as pulverizações Aqui São muito Inferiores A quantidade Que a gente Tem que aplicar Na campo aberto Preocupado Com a quantidade De resíduos De agrotóxicos Nos alimentos O Ministério Da Agricultura Divulgou uma lista De frutas E verduras A venda Para o consumidor Mostrando o índice De conformidade Com base Nos limites Estabelecidos Pela Agência Nacional De vigilância Sanitária De acordo Com o secretário De defesa Agropecuária A avaliação Do relatório Foi positiva Ou seja A maioria Dos produtos Analisados Apresentou Níveis De resíduos De agrotóxicos Não prejudiciais A saúde Ele é voltado Para a cadeia De negócios Aos agentes Que comercializam Ele não é voltado Ao consumidor Agora Nada impede Que o consumidor Cada vez Esteja mais atento Que compre Somente De lugares Que sejam Lugares autorizados Verifica A embalagem Mesmo sendo fruta A embalagem Não é Com a origem Agora Ele tem o direito De perguntar Se aquele produto É garantido Em relação A esses limites Entre as culturas Analisadas Estão a de abacaxi Alface Arroz Feijão Uva E morango Todas as informações Estão no site Do Ministério Da Agricultura Técnicos Do Ministério Do Turismo Estão visitando Durante todo Este mês As seis cidades Que vão receber Jogos Da Copa Das Confederações A ideia É garantir Que as obras Estejam prontas No prazo estipulado No ano passado Foram investidos 113 milhões De reais Em obras De infraestrutura Turística Na cidade Sede Da Copa Os recursos Previstos Para este ano São de 84 milhões De reais Aliar Preservação Da natureza A infraestrutura Para receber Os turistas Em todo o país 22 unidades De conservação Vão receber Melhorias Que vão desde A criação De trilhas Até a instalação De lojas E lanchonetes Tudo com consciência Ambiental Há mais de 50 anos A família De Nils Administra uma lanchonete No Parque Nacional De Brasília Para ela Para ela O apoio Do Sebrae Seria uma oportunidade Para ampliar A lista de produtos Oferecidos aos visitantes Ampliar também Até sanduíches Hoje nós não oferecemos Sanduíches Nós só oferecemos Um pastel Um caoticano A coxinha Mais o básico Mesmo De uma lanchonete Então Essa seria Uma das coisas Que nós poderíamos projetar Juntos Com o Sebrae Enquanto o Sebrae Vai ajudar Os empreendedores O ICMBio Vai oferecer apoio Para as estruturas Dos parques Os investimentos Do ICMBio Vão permitir Por exemplo A reforma de banheiros A construção De centros De apoio ao turista E abertura de trilhas Como esta Assim As unidades de conservação Vão ter a infraestrutura Necessária Para oferecer Bons roteiros De turismo ecológico O projeto Abrange parques Florestas Reservas extrativistas E áreas de preservação Ambiental Nas cinco regiões Do país Em 14 estados Ao todo Os investimentos Vão ser de mais De 13 milhões De reais O Sebrae E o ICMBio Vão arcar Cada um Com a metade Do valor O presidente Do ICMBio Conta que a proximidade Da Copa do Mundo Contribuiu para firmar A parceria Com o Sebrae E destaca Os benefícios Do turismo sustentável Muitas vezes Essa conservação Se dá também Mediante o uso O uso sustentável Como por exemplo E é uma das atividades Mais potencialmente Trabalháveis Pela relação Nossa Com o Sebrae Que é o turismo Turismo Ecológico Turismo de base Comunitária E toda uma rede De possibilidades Associada A visitação E o uso público Das unidades de conservação Turistas e moradores De Brasília Aprovam a reestruturação Do parque Nós somos um país Muito grande E temos uma riqueza Natural muito grande E isso pode Futuramente Melhorar muito A parte do turismo Investindo nessa parte Vai ter até mesmo Pessoas que possam Estar mostrando A cultura do nosso Brasil E falando em turismo Os estados do Nordeste São os destinos Mais procurados Pelos brasileiros Uma pesquisa Ouviu duas mil pessoas Nas principais Regiões metropolitanas Do país Sol, praia Carnaval E mais sol O Nordeste É o destino Preferido Dos brasileiros É o que aponta Uma pesquisa Do Ministério Do Turismo O estudo Foi feito Em sete capitais 50% dos entrevistados Disseram preferir O Nordeste Para visitar No primeiro semestre Deste ano Em 2012 Quando a mesma pesquisa Foi feita 42% dos pesquisados Também apontaram O Nordeste Como destino No primeiro semestre O Nordeste Como um todo Tem essa preferência Embora Em nível individual O Rio de Janeiro Também Apareça com Destaque Depois do Nordeste As regiões As regiões Mais lembradas Pelos pesquisados São o Sudeste Com 18% E o Sul 17% A pesquisa Também apontou Que 32% Das pessoas Ouvidas Pretendem viajar Até junho Deste ano Destas Quase 70% Vão viajar Dentro do Brasil 19% Escolheram Destinos internacionais E 33% Escolheram Carro Como meio De transporte 43% Dos entrevistados Vão viajar De avião Na verdade Para viajar A longa distância Avião Nós hoje temos Primeiro Uma classe C Grande Segundo Facilidade na viagem Há pacotes Que permitem Comprar bem E comprar Pagando a longo prazo Esta edição Do NBR Notícias Fica por aqui Para você uma boa noite E a gente se vê amanhã Até lá Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Fium Division Fium Division Fium Division Fium Division Fiumthought Fium observing Fium Cares Legenda Adriana Zanotto